Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim o coração apaixonado por você Como é que você depois liga pra dizer que está arrependida E foi embora, mas que vai voltar pedindo pro meu coração o seu lugar Ah, que pena, meu coração não é mais meu Mesmo que fosse, nunca mais seria seu Você se foi nem quis saber se estava frio Eu achei cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim o coração apaixonado por você Como é que você depois liga pra dizer que está arrependida E foi embora, mas que vai voltar pedindo pro meu coração o seu lugar Ah, que pena, meu coração não é mais meu Mesmo que fosse, nunca mais seria seu Você se foi nem quis saber se estava frio Eu achei cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Que Assistant Eu achei cobertor queогện as alabrimos